E você vai se surpreender com o sabor desse bolo. Imagina só, uma combinação de banana, abacaxi e nozes. Um bolo que fica com uma massa úmida e macia, super fácil de fazer, delicioso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pra você aprender essa receita e não perder nenhuma dica, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos lá fazer esse bolo. Pra essa receita eu tô usando 3 ovos, meia xícara de açúcar, e meia xícara de açúcar mascavo. Você pode utilizar só o açúcar mascavo ou o açúcar refinado. Eu vou bater esses ingredientes aqui por mais ou menos um minuto, só pra ficar mais homogêneo e ele aumentar um pouco de volume. Lembrando também que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Então só bata bem por mais ou menos um minutinho, só pro ovo aumentar um pouco de volume. Já misturei bem aqui os ovos com açúcar. Agora eu vou acrescentar meia xícara de óleo, pode ser qualquer óleo vegetal de sua preferência. Eu vou colocar também uma pitada de sal e meia colher de chá de canela em pó. Só vou misturar rapidamente antes de acrescentar o restante dos ingredientes. Já misturei bem aqui. Eu vou acrescentar nessa receita 50 gramas de nozes picadas, 3 bananas amassadas que equivalem a um pouquinho mais de meia xícara de banana, e uma xícara de abacaxi picado. Eu piquei ele bem fininho, como vocês podem ver, corte ele em quadradinhos bem pequenos. Só vou misturar aqui na massa antes de acrescentar a farinha. E agora eu já vou colocar a farinha de trigo. Pra essa receita são duas xícaras de farinha de trigo. E é só misturar novamente até a massa ficar bem homogênea. Essa massa fica um pouco mais pesada, não fica uma massa muito líquida. Já misturei a farinha na massa, por último eu vou colocar o fermento. Pra essa receita é uma colher de sopa de fermento químico, aquele fermento pra bolo. É só misturar o fermento na massa, como vocês podem ver é um bolo muito fácil de fazer, você prepara a massa em poucos minutos. E a massa do bolo tá pronta, olha só que massa bonita. E eu já vou colocar na forma. E hoje eu vou fazer o bolo numa forma de aro removível. Essa minha forma tem 23 cm de diâmetro, por 5 de altura. Ela já tá untada e farinhada, e eu coloquei uma folha de papel manteiga no fundo. Se você quiser fazer numa forma de tabuleiro, use uma forma de 18 por 28. Eu vou colocar toda a massa aqui na forma. Esse bolo fica bem úmido por causa do abacaxi e da banana. O sabor fica incrível, essa combinação de sabores vai surpreender você. Só vou acertar a massa pra que o bolo cresça bem uniforme. E eu já vou levar esse bolo pro forno. E ele precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Faz o teste do palito, ele tem que sair limpo e seco. Então assim que o bolo estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E já estou de volta com o bolo de abacaxi, banana e nozes assado. Ele ficou no forno por 40 minutos. Agora eu vou desenformar ele pra vocês. E vejam como esse bolo cresceu bem. Eu vou passar uma faca na lateral pra poder soltar ele. Eu vou abrir o aro. E vejam que bolo bonito. E olha só como esse bolo fica bonito. E agora eu vou preparar um glacê de açúcar de confeiteiro pra finalizar. E pra cobertura eu tenho uma xícara de açúcar de confeiteiro. E eu vou acrescentar algumas colheres de leite. Vou colocar primeiramente 3 colheres. E vou mexendo até sentir o ponto. A cobertura não pode ficar muito líquida. E a quantidade de leite que eu coloquei já foi o suficiente. Ela tem que chegar nesse ponto aqui. Uma cobertura um pouco mais espessa. Mas eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou levá-la pro micro-ondas por 10 segundos. E depois de 10 segundos no micro-ondas ela já fica bem mais líquida. Então agora eu vou espalhá-la por cima do bolo. E pra decorar o bolo eu vou fazer o seguinte. Com uma colher eu vou fazer só os riscos sobre o bolo. Mas você pode decorar como você quiser. E se você não quiser colocar a cobertura não é necessário. E vejam a perfeição que fica esse bolo. Agora eu vou cortar uma fatia. E a massa desse bolo fica macia, úmida, deliciosa. E imagina só a combinação desses sabores. Abacaxi, banana e nozes. E olha só essa massa. Cheia de pedacinhos de abacaxi, pedacinhos de banana e pedacinhos de nozes. E olha só a maciez desse bolo. Ele fica muito macio. Ele desmancha na boca. Uma massa úmida e deliciosa. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei pra vocês hoje. Esse bolo é uma explosão de sabores que você vai adorar. Então lembrando também que eu tenho receitas novas todas as segundas, quartas e sextas. Sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma receita. Deixa o que eu dei joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.